Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Manganshan do Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para fazer mais uma crítica de filme, dessa vez é um filme da DC que é o filme Liga da Justiça em português ou então Justice League em inglês esse filme estreou em novembro desse ano, de 2017, então ele ainda está nos cinemas neste momento e o diretor do filme é o Zack Snyder e no elenco desse filme temos vários atores conhecidos como Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Amy Adams e etc tem muita gente mesmo esse é um filme de ação e ficção científica, né? eu também diria que é um pouco fantasia e tal por conta desse universo, né? eu vou ler rapidinho agora aqui a sinopse para vocês depois eu dou a minha opinião sobre as categorias impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman Bruce Wayne convoca sua nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior juntos Batman e Mulher Maravilha recrutam com agilidade um time de meta-humanos mas mesmo com a formação da Liga de Heróis sem precedentes que são Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Cyborg e Flash poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque bom, eu vou começar comentando que para quem não assistiu o filme do Batman vs Superman e também o da Mulher Maravilha é extremamente importante assistir eles antes de ver o Liga da Justiça porque eles vão dar uma base assim do que está acontecendo, sabe? porque esse filme da Liga começa logo após o término do Batman vs Superman então assim, é meio que essencial assistir esse outro primeiro mas então tá, vamos agora começar a análise de categorias a primeira delas, como sempre, é o roteiro eu gostei bastante, eu acho que desde o filme da Mulher Maravilha eles melhoraram muito nesse quesito porque se vocês já assistiram Batman vs Superman ou se ao menos vocês acompanharam um pouco as notícias aí quando o filme foi lançado e tal tinha muita crítica negativa porque o filme estava todo muito corrido não dava para entender nada, estava uma confusão e um pouco disso era culpa do roteiro, né? um pouco também outros quesitos mas, enfim a questão é que eu acho que a DC tem melhorado muito assim, na qualidade dos filmes e principalmente na qualidade dos roteiros tá uma coisa mais entendível, digamos assim eu gostei muito já do filme da Mulher Maravilha eu fiz uma crítica aqui no canal vou deixar aqui para quem não assistiu e eu acho que esse filme da Liga meio que seguiu o mesmo estilo assim, sabe? eles estão realmente melhorando achei o roteiro muito bom achei que ele é bastante coerente é interessante ver como eles pegam bastante das coisas que aconteceram antes eles usam bastante disso e eu também gostei da forma como os novos personagens foram introduzidos foi meio corrido mas não é culpa do roteiro, né? é porque senão o filme ficaria muito longo então, claro, né? eles vão meio que aparecendo assim, a gente conhece um pouquinho sobre eles e já passa, né? para o problema grandão, né? do filme mesmo a única coisa que me deixou com o pé atrás de dar a nota máxima para o roteiro e é uma coisa que, na verdade eu não tinha percebido logo quando eu assisti o filme mas depois conversando com o meu namorado ele levantou esse ponto e eu fiquei pensando um pouco assim sobre isso então, acho interessante mencionar aqui que é a questão do vilão eu acho que isso não foi uma reclamação só dele eu vi mais pessoas na internet reclamando a questão de que o vilão é meio fraco na verdade, o vilão ele é bom só que eu acho que a forma como é resolvida a situação é um pouco fácil demais eu não sei explicar, sabe? mas assim, eu não quero dar spoilers também, né? eu acho que o vilão é interessante mas poderiam ter talvez tentado resolver de uma forma diferente não sei enfim, por conta disso vai ser 4 a nota do roteiro próxima categoria é de direção e eu acho que direção não dá para reclamar dessa vez o Zack Snyder é o mesmo diretor do Batman vs Superman e ele tinha sido muito criticado na época mas eu acho que dessa vez não dá para criticar o cara eu acho que a Warner tem essa coisa, né? de que o filme não pode ser muito longo então o diretor meio que tem que se adaptar a isso e eu acho que ele conseguiu fazer isso de uma forma bem legal não tiveram cortes bruscos, sabe? foi uma coisa mais natural, assim foi evoluindo de uma forma mais interessante um pouco mais, assim, calma, né? apesar de que, claro, tem coisas assim que tiveram que ser um pouco mais corridas mas nada me incomodou, assim, sabe? também gostei que esse filme é um pouco mais claro, assim, visualmente no sentido de que eu acho que o Batman vs Superman ele era muito escuro, sabe? as cenas de ação, as cenas de luta era tudo muito, assim, noite, muito escuro e tal claro que isso é, de certa forma, uma característica da DC né? eles são um pouco mais sombrios, assim o lado mais sombrio dos super-heróis mas eu acho que num filme tudo muito escuro fica ruim porque a gente acaba perdendo um pouco da questão da ação do filme porque não se enxerga muito, sabe? só vemos vultos, às vezes, e tal então eu acho que pra cenas de muita ação fica interessante lugares mais claros e esse filme já abusou mais disso, assim não tiveram tantas cenas no escuro então eu gostei bastante por isso a minha nota para a direção vai ser 5, porque eu acho que dessa vez mereceu terceira categoria é categoria de atuação e... bah! e bah, né? bem coisa de gaúcho assim, eu não tenho o que dizer sobre atuação eu acho que... eu já tinha comentado nos outros vídeos que eu fiz de crítica que eu gostei muito da escolha do Ben Affleck para ser o Batman eu achei, assim, que ele faz um Batman muito interessante eu gosto da ideia do Henry Cavill como Superman gosto da Amy Adams como Lois Lane gosto da Gal Gadot como a Mulher Maravilha sabe? eu gosto muito deles mas eu tenho um comentário importante a fazer assim, um destaque que eu preciso dar aos atores novos que entraram agora nesse filme da Liga que é o Jason Momoa que interpretou o Aquaman o Ezra Miller que interpretou o Flash e o Ray Fisher que interpretou o Cyborg eu achei, assim, fenomenal eu gostei muito desses três atores nos seus respectivos personagens eu achei, assim, que o Ezra Miller ficou fantástico como Flash sério, assim, um destaque especial para o Ezra porque eu achei que ele ficou maravilhoso mas eu também adorei a ideia do Jason fazendo o Aquaman teve muita gente que estava reclamando dizendo que achava que não se encaixava e tal mas eu achei que ficou muito bom na verdade eu acho que o Aquaman é sempre um personagem considerado mais, assim... não é excluído, mas, assim, ele é mais, tipo... ah... para a maioria das pessoas, né? e eu acho que o Jason conseguiu trazer uma coisa mais interessante, assim... eu adorei o Aquaman, por exemplo e o Ray Fisher também, né? por conta de ele ser um homem meio máquina e tal acho que ele fez um... assim, ficou bem incrível, sabe? a situação, a história do Cyborg e tal ele conseguiu passar os sentimentos, assim, que ele estava sentindo de uma forma bem legal então, gostei também e por conta de tudo isso, obviamente que a atuação vai receber nota 5 também porque, óbvio, não dava para ser diferente próxima categoria é de cenário e fotografia e eu posso dizer que eu gostei bastante acho que estava bem legal, estava tudo bem verídico, bem condizente e retomo aquilo que eu citei na questão da direção e que também tem a ver com cenário, com fotografia que é a questão de escolher também fazer as cenas de ação mais em luz diurna e não tanto, assim, no escuro e tal que daí a gente consegue ver melhor então a minha nota também vai ser 5 para essa categoria a quinta categoria é de trilha sonora e por mais que dessa vez não tenha sido o Hans Zimmer que fez a trilha sonora eu até nem sei direito, não lembro o nome da pessoa que fez mas eu achei a trilha sonora legal, assim, não tinha muitas músicas acho que tinha umas 6, 7 músicas, assim, que ficaram se repetindo a maior parte do tempo as músicas estavam condizentes com os momentos e tal assim, achei legal, sabe? não tenho nada a criticar, então a nota também vai ser 5 nessa categoria próxima coisa a discutir são os efeitos especiais e eu acho que eu não preciso dizer para vocês qual vai ser a nota nesse quesito porque acho que tanto a DC quanto a Marvel, né, vamos citar ali a concorrente deles também, né eles sempre têm uma questão de efeitos especiais muito bem feitos até porque se não fossem os filmes iam ser realmente muito ruins então eu não tenho o que descontar, não tenho o que falar nessa categoria eu nem sei porque eu ainda analiso essa categoria nesse tipo de filme porque é óbvio que a nota vai ser 5, não tem como não e por último, mas não menos importante, figurino e maquiagem eu gosto muito dos figurinos, tanto do Batman, quanto do Superman, quanto o Mulher Maravilha assim, já nos outros filmes, a Mulher Maravilha então está com um figurino sensacional assim, acho o figurino mais bonito que ela já teve até hoje, na minha opinião e os outros atores, né, os novos que chegaram também estavam com figurinos bem bonitos achei que estavam todos bem caracterizados, o Jason Momoa que faz o Aquaman tinha todas aquelas pinturas no corpo e aquele cabelão e aqueles olhos meio... não sei explicar, os olhos são um pouco diferentes, assim, meio apagados não sei explicar, mas assim, achei legal a caracterização dele bom, sei lá, eu não tenho o que dizer, assim, de verdade eu acho que estava tudo muito bom, os figurinos são muito bonitos sempre e as maquiagens também, assim, tudo mais natural, né, nada assim de grandioso e tal enfim, achei muito bom, então a nota também vai ser 5 nessa categoria e chegamos no final com um resultado de 4.8 para esse filme o que eu acho, assim, que é um baita de um resultado e eu acho que merece, assim, sinceramente acho que merece a DC tem evoluído muito, tem merecido esse reconhecimento e se vocês gostam desse tipo de filme, eu recomendo vocês irem nos cinemas para assistir e tirarem as conclusões de vocês então é isso, gente, se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar um like aqui embaixo se vocês já assistiram ou estão curiosos para assistir comentem aqui se vocês concordam, discordam, enfim o que vocês acham desse filme, ok? um beijo e até a próxima! and a próxima! Legenda Adriana Zanotto